E agora nós vamos falar sobre o lançamento dos novos motores da Renault. Selma Moraes foi em Curitiba conferir essa novidade. Acompanhe. Olha, motor 3 cilindros já é uma realidade e não tem volta. E como não tem volta, agora é a hora da Renault lançar um motor 3 cilindros mundial. Um motor 1.0 3 cilindros. Bruno, como é que vocês estão lançando este motor e o que é que vocês estão pensando com ele? Até porque vocês estão trazendo tecnologia de Fórmula 1 para as ruas da cidade. Exatamente. A gente tem uma história muito antiga com o automobilismo, com a excelência em motores. Portanto, na hora de fazer um novo motor para a linha Sandero e Logan, que são nossos carros-chefe hoje aqui no Brasil, a gente tinha que trazer o que existe de melhor. Como foi com a chegada da Renault lá atrás com Clio e Senic no Brasil, que a gente tinha os melhores motores e os mais atuais. E hoje a gente faz esse passo mais uma vez. Eu posso assegurar que o motor 1.0 SC de 3 cilindros lançado hoje aqui em Curitiba é o mais moderno do país. É um motor, por exemplo, com duplo comando de válvulas variável, tanto na admissão como na exaustão, que consegue oferecer o bom compromisso de força, torque em baixas rotações, potência, preservando o consumo. Então isso ajuda muito no consumo do carro. Da Fórmula 1, a gente traz, por exemplo, o regenerador de energia. Quando o cliente não está acelerando, o próprio movimento do carro carrega a bateria, não roubando assim a energia do motor, ou seja, tornando o motor mais econômico. Outro exemplo é o sistema de direção. Agora, eletro-hidráulico, muito mais leve, mas também preciso em altas velocidades, passa uma boa sensação de segurança. E esse sistema também ajuda na redução de consumo. Temos também os pneus verdes, tecnologia verde, que também ajuda ao consumo. E tudo isso somado, conseguiu no pacote 1.0, reduzir o consumo de 19% com relação ao motor 4 cilindros. Portanto, agora toda a linha passa a estar equipada, nas versões 1.0 com o novo motor 3 cilindros, vale tanto para a Logan como Sandero. E ambos os carros, nas suas categorias, são agora os mais econômicos do país. A gente está falando de um consumo urbano, gasolina, que é a maior parte da utilização do carro, 14 km por litro. Isso homologado pelo Inmetro, pelo Compete. Portanto, é um grande dia a gente trazer aqui o novo motor 1.0, que passa a ser referência em consumo na categoria do Logan e do Sandero. Vocês conseguiram, dentro de todas essas mudanças que você falou também, redução de peso e vocês estão abastecendo com esse motor Sandero e o Logan também. Exatamente. O Sandero, que é o nosso carro-chefe no país hoje, ele é o sétimo carro mais vendido do mercado brasileiro. E o Logan, que é o sedã derivado da mesma plataforma, que consegue oferecer uma relação imbatível entre espaço interno, conforto, porta-malas e preço. Um potência de 82 cv, mas você acha que, no caso do Logan, dá para ele desenvolver bastante? A gente vai fazer o test drive agora, mas dá para desenvolver bem interessante? Vai bem. Vocês vão ver que o que a gente trabalhou no motor não foi só a economia. Como eu disse antes, justamente nas arrancadas, na baixa rotação, foi oferecer mais torque. Então, tem 15% mais força que o motor 4 cilindros na baixa rotação, o que vai dar um bom desempenho para o Logan. E, é claro, aquele cliente que gosta mais performance e desempenho, ele encontra também no Logan e no Sandero o novo motor 1.6. É um 4 cilindros com mesmas tecnologias que eu descrevi para o 1.0. Traz também o stop and start 1.6. E aí sim, para quem quer desempenho, com 1.6 o cliente vai de 0 a 100 em menos de 10 segundos, por exemplo. Tanto no Logan como no Sandero. Mas com essa dificuldade de mercado que a gente está vivendo, Bruno, o ideal mesmo é a gente pensar na economia de combustível e até na redução de emissão de gás. Exatamente. A gente fez a conta do ponto de vista do cliente. Quem levar o novo motor 1.0, por ano a economia de combustível gira em torno de 600 reais. E no 1.6, 800 reais. Se a gente pensar que um cliente fica em média 3 a 4 anos com o carro, a gente está falando de uma economia entre 2 a 3 mil reais de combustível com relação aos motores anteriores. Outro ponto forte que a gente não pode esquecer é a manutenção. O plano de manutenção desses novos motores é mais econômico e eu dou destaque para um item que é a corrente de distribuição. Ela passa a equipar os dois novos motores, 1.0 e 1.6, substituindo o que era antes a correia dentada, que exigia troca a cada 4 anos 80 mil quilômetros. Já agora, com a corrente de distribuição, ela dura toda a vida útil do motor, não exigindo troca. Uma substituição de correia dentada chega a custar entre pé e mão de obra na ordem de mil reais. Portanto, com a nova geração de motores, o cliente não precisa mais realizar essa troca. Bruno, já que a gente está falando da Renault, vamos lembrar um pouquinho como vocês começaram e em que patamar vocês estão agora, com perspectiva até de chegar a 8% do mercado. É muita coisa. Pois é, quando a gente lançou Logan e Sandero em 2007, a gente tinha uma fatia de 2,5% do mercado brasileiro. Rapidamente, com Logan e Sandero, a gente subiu ao patamar de 5%. A chegada do Renault Duster em 2011 nos permitiu chegar ao patamar de 6%. E desde então, investindo em renovação de produto, em tecnologia, a gente continua crescendo. E esse ano, ao que vai do ano até o fechamento de novembro, a gente está com 7,6% de participação de mercado. Ano que vem, com três novos produtos que a gente apresentou no Salão, no Salão de São Paulo, né? São três novas SUVs, veículos utilitários esportivos. Sem dúvida alguma, a gente vai ter uma linha completa para chegar a esse 8%. Vocês estão bem na Bahia, né? A gente tem um carinho enorme pela terra da Bahia, em especial Salvador, a gente tem concessionários muito fortes. Eu gosto muito de estar lá visitando. E essa performance que eu descrevi no Brasil, lá em Salvador, ela é ainda mais forte. Então, a gente sente que tem um carinho muito grande pela marca e uma rede de concessionários muito atuante, muito presente em todo o estado. Olha, Bruno, esse motor 1.0 vai fazer muito sucesso na Bahia inteira. Os 417 municípios podem ir para a concessionária, testar, que eu acho que vai ser sucesso garantido. Não, adoro saber isso e espero estar em breve visitando os concessionários e vendo um bom desempenho do motor lá na Bahia também. Tchau, tchau. Tchau.